Beira do Gado aqui em Itabira, Pernambuco, pessoal Fereza que acontece aqui todas as quarta-feira Hoje dia 18 de setembro de 2024 O dia tá amanhecendo, viu? O dia tá amanhecendo aí E a gente já fez uma pesquisa de preço Olha como é que tá o Paita ainda Isso aqui daqui a pouco vai tá lotado, viu pessoal? Tem bastante gado ainda, viu? Aqui o gado tá começando a chegar agora Acabou de amanhecer Aí a gente vai aproveitar e fazer uma pesquisa de preço pra vocês aí, beleza? Se você não for inscrito, se inscreva Deixe seu joinha, curte e compartilhe aí Pra fortalecer o nosso trabalho aí, beleza? Lembrar vocês aí que a gente sempre tá com o apoio aí Da Tônica Auto Peça, lá de Afogada da Engazeira Também tamo com o apoio aí, pessoal Da Inarrações, lá de Itapetim, nosso amigo Jailton Tamo com o apoio também, pessoal Da Agroteca aí Bomba Solar e Placa Solar, beleza? Também tamo com o apoio aí Da Prisma Poço, lá de Campina Grande Paraíba E com o apoio aí também Da LGM Preteira E nosso amigo Marcelino Pessoa que eu construí aí É com a LGM Preteira Um forte abraço pra mim Da Moto Peça Silva Frigo de Silva Doutor de Vogações E a todos aí que acompanham o nosso trabalho aí Esse é o canal Petro Flores de Tudo Um Pouco Mostrando aqui pra vocês As paredes de boi, hein? Olha aí Vamos ver aqui Nossa Certeza é do nosso amigo Doutor aqui Esse aqui é o gado do nosso amigo Doutor, viu? Esse pretinho também aqui É teu Vamos começar com ele aqui Hoje tá desempareado esse aqui Boiatinho bom aqui, pessoal Tá desempareado Mas ele já foi manso de carro, não? Não, não Não, né? Tá encabrechado mesmo Quanto ele? Quanto ele, Doutor? 1.700 1.700 1.700 aí, pessoal Esse boiado aqui, ó 1.700 E as outras são boiadas manso de carro, Doutor? Essa aí é manso de carro Olha aí 2 garrotas 2 garrotas bons, viu? Esse aqui são crescedor, pessoal E tem caixa, viu? Olha Vai ficar uma boiada boa, viu? Olha o tamanho da boiada Mansa de carro, viu? E o preço aqui dessa? Essa daí é 7.800 7.800, pessoal 7.800 aqui, viu? Nossa amiga Doutor aqui, ó Aí tem esses outros que também aqui, ó Mansa também, Doutor? Mansa de carro Mansa de carro Mansa de carro também, viu, pessoal? Tudo bem, é mansa Olha aí Mansa de carro também, viu, pessoal? E o preço dessa? 6.600 6.600 6.600 6.600 aqui, viu, pessoal? Esses dois também aqui, ó Mansa de carro, viu, pessoal? Olha aí, ó Dois bezerrão bons aí, ó Olha lá Olha aí, ó E o preço dessa aqui, Doutor? Essa daí é 6.600 6.600 aqui, pessoal Mansa também, viu, pessoal? 6.600 6.600 aqui, ó Esse aqui não, né? Tem esses dois aqui Esses dois de carro Esse dois aqui, é Mansa também? É, Mansa de carro Mansa, mano Dois bezerrão bons aí, aí Tem esses dois de carro aí, viu? Dois bezerrão bons aí, viu? Vamos ver o que é Mansa de carro, pessoal Olha aí Dois bezerrão bons aí, já Trabalhando num carro aí, viu? Quanto aparelho? 4.000 Mansa pronta também, pessoal Doutor sempre trazendo as boiadas Extra Boa, Zé Boa, Zé Boa, Zé E o preço dessa aqui, Doutor? 6.700 6.700 6.700, pessoal 6.700 Olha aí Beleza Aqui, as boiadas Do nosso amigo Dodô, viu, pessoal? Aqui na feira de Galinha Itabira, Pernambuco Isso aí Dodô, e o contato, Dodô? 91 22 52 89 Isso aí Abra, Zé Santa Veira, São Paulo A minha esposa Maria em casa Melícia, Lucas E vamos curtir o canhãozinho inteiro aí E dar o joinha, pessoal É isso aí Deixar o joinha, pessoal Pra fortalecer o nosso trabalho aí Valeu, Dodô É isso aí, pessoal Vamos seguindo aqui Bom dia, meu amigo Tá bom mesmo? O joinha bonito São mansas de carro ou só encabeixado? Mansa Olha aí, pessoal Essa aqui é mansa também, viu, pessoal? Deixa eu dar um jeito aí Pra gente mostrar ela aqui, ó Olha aí Tá pedindo quanto, amigo? Pode pedir sim 4.800 4.800 É a pedida aqui, viu, pessoal? Quanto é? 4.800 Vamos lá Nossa, pronto 4.800 aqui, viu E o contato quer deixar, amiga? Só na filha Só na filha, amigo Valeu? Obrigado Vamos dando um giro aqui, pessoal Vamos mostrar as boiadas que tem por aqui, viu Cheguei no nosso amigo Valco Chegou agora Nossa, foi pra ficar mais gado ali, ó Boiadinha bonita, mestiça É tu essa moedadinha, amigo? É nós Qual o preço dela? Não, 3.000 Mestiça 3.000, pessoal Exato Olha Moeda bonita aqui, ó Olha aí Contato quer deixar, amigo? Ou só na feira? É Quer deixar contato, não? Não, não Não, só na feira Beleza Valeu, obrigado Ô, troço, Linho Mais uma boiada mestiça aqui, pessoal Bem passadinha São dois garrotas crescedores, viu Olha Caixa pra crescer, quem tem eles aí, viu Olha aí como é bonito Tá pedindo quanto, meu patrão? 2.200 4.200, viu, pessoal? Olha aí 4.200 aqui é a pedida, viu Primeira de luxo Meu patrão, valeu, obrigado, viu Valeu Ele já tá ali passando, chegando Essa vaquinha é tua, também? Essa vaquinha parida aqui, pessoal Tá um vizinho ou uma vizinha? Vizinho Olha aí como vizinho Tá pedindo quanto? 3.500 3.500 aí, pessoal 3.500 aqui é a vaquinha parida, viu Tem um preço pra vender aí, viu 3.500 Primeiro Valeu, meu amigo, obrigado Quanto é o vizinho, mano? 4.400 4.400 Vizinho é bonito E aí, tá bom? E aí, meu patrão, tá bom? E aí, Joguinho, tá bom? Quanto aparelho ainda é assim, tá? Mansa de carro já? 4.000 reais aí, pessoal Mansa de carro, viu Olha aí Mostra a outra aqui, pessoal Olha aí 4.000 reais, viu 1.500 reais? 1.650, pessoal 1.650 1.650 Olha aí, tá bonita aqui, pessoal Olha ela bonita É manso de carro, né? Manso de carro aqui, viu pessoal? Olha aí 10.500 Aqui é a pedida, viu pessoal? 10.500 Olha aí 10.500 Aqui é a pedidinha, viu pessoal? Primeiro E aí E aí E aí Olha aí Chegando mais bezerra ali É assim, é Bola 25, tá bom? Tá bom, filho? Vestição de Guzerá É, deu bom, filho Quanto é ele? Esse bicho é 3.300 3.300 Vestição de Guzerá aí 3.300 aí, viu? Nosso amigo 25 Olha aí Olha aí Que velha bonita Olha aí Nossa amiga Que pesado Oi Manso de carro É essa aí Carbo garantiu Carbo garantiu Mas não testei Né, meu amigo É Quem me conhece aqui, né? Carbo garantiu Que é manso Mas não testei Não testou Tá bom, filho Tá bom, filho Tá bom, filho Tá bom, filho 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 Na feira de Tabila Viu, pessoal É isso aí Nossa amiga O que aí, pessoal? Só ela mesmo? Não, só ela Vendi Isso aí E o pessoal querendo Comprar ferrão Procura Nossa amiga Que ele tem aqui Viu? Olha os ferrão aí Doida Aqui as bis errada, pessoal Errada boa aí Olha Errada boa aí Eu acho que ele Deu uma saída Viu, pessoal Também ali Tem uns bis ajeitados Também Olha Esse é o movimento Da feira aqui em Tabila Feira só começando Se inscreve aí Pessoal do canal Deixa o seu joinha Curta e compartilha aí Pode te abraçar Nosso amigo Luiz Dudins Lá é de Toritama Luiz Dudins Alice, né Todos do lado da Chaca Maria Clara Pode te abraçar Isso aí, pessoal A gente lembra mais um vídeo Pra vocês Que tem Bastante gado aqui ainda Você também vai ver vídeo Lá no canal aí Pedro Florença Esse é um vídeo Pro canal Pedro Florença Tudo um pouco Vai a gente na rede social Lá na página O Facebook Tá Pedro Henrique Beleza Aí outra rede social Aí Pedro Florença Eee Põe a gente Cheio Olha Deixa ele Deixa ele Isso aí Oi, Rodrigo Deixa ele Deixa ele Deixa ele Deixa ele Mercadoria é boa Aqui é como o pessoal fala, tem pouco gado, nessa época é pouco gado na feira, na época da seca, o pessoal não traz muito gado para vender, mercadoria boa quem tem aqui na feira de Itabeira, isso aí, mais um pequeno vídeo para vocês.